Se eu traí foi porque você não me dava atenção Fiquei noites ao seu lado e não tinha atração Nem sentia mais o seu perfume nesse quarto escuro Você nem sabe qual é o cheiro de um bom uísque puro João, você estragou tudo Oh, João, não, não volto não Se insistir agora eu tenho um facão Oh, João, me esquece, me deixa Te troquei pelo uísque e a cerveja Oh, João, não, não volto não Se insistir agora eu tenho um facão Oh, João, me esquece, me deixa Te troquei pelo uísque e a cerveja Se eu traí foi porque você não me dava atenção Fiquei noites ao seu lado e não tinha atração Nem sentia mais o seu perfume nesse quarto escuro Você nem sabe qual é o cheiro de um bom uísque puro João, você estragou tudo Oh, João, não, não volto não Se insistir agora eu tenho um facão Oh, João, me esquece, me deixa Te troquei pelo uísque e a cerveja Oh, João, não, não volto não Se insistir agora eu tenho um facão Oh, João, me esquece, me deixa Te troquei pelo uísque e a cerveja Oh, João, me esquece, me esquece Oh, João, me esquece